Se a salvação é só no Espírito, então Jesus não precisaria morrer para vencer a morte. Porque você pode observar na narrativa, quando Jesus ressuscitou, no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, Pedro cita uma passagem do salmista, e ele diz, olha, a alma do Senhor não ficou presa na tumba, na sepultura. Ou seja, a alma de Jesus ressuscitou. A única diferença de Jesus para a ressurreição dos filhos de Deus é que Jesus, diferentemente dos filhos de Deus, ele ressuscitou ainda no seu primeiro corpo. A diferença está na questão do corpo. Nós já explicamos isso, eu não vou entrar nisso, mas futuramente a gente pode voltar. Se você quiser mais detalhes, embaixo do vídeo, no YouTube, tem um link que eu vou deixar dos nossos estudos de escatologia consumada. Em nossos estudos, nós explicamos isso em detalhes. Então, se você não assistiu, assiste. Desde o primeiro, vá assistindo com paciência, que você vai entender bem essa questão da ressurreição, da vinda de Cristo. Assista toda a playlist que você vai entender, inclusive a diferença de Jesus em relação à ressurreição. Porque os filhos de Deus ressuscitaram no ano 70, já em corpos glorificados. Então, o Senhor arrebatou os filhos de Deus da morte. Os espíritos, notem, os espíritos dos filhos de Deus já estavam no paraíso. Como eu falei agora há pouco, o espírito sempre voltou para Deus. Só que faltava o quê? O resgate da alma dos filhos de Deus da morte. Então, no ano 70, os filhos de Deus ressuscitaram em suas almas, as almas saíram da não existência, assumiram o corpo glorificado e se uniram ao seu espírito, se tornando novamente triúnicos. Isso foi o arrebatamento verdadeiro. Olha, para você que nunca ouviu isso, parece loucura. Mas olha só, amado, arrebatamento não tem nada a ver com o que o sistema prega. Eu também já acreditei nisso. Ah, o cara está dirigindo um carro, vai sumir, o carro vai bater. Não é isso que a Bíblia diz. Arrebatamento é um resgate da morte. Então, o Senhor aniquilou a morte, venceu. Primeiro ele venceu ao ressuscitar, e depois ele venceu ao resgatar os filhos da não existência. Então, ele deixou essa promessa. Eu dou a vida eterna para os meus filhos. Eles nunca hão de perecer. Olha só a promessa. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, abençoado, você pode descansar em relação à questão da salvação. O que é a salvação eterna? A salvação eterna é vida eterna. É você viver no paraíso para sempre. Você pode descansar em relação a isso, porque o Senhor Jesus já deu essa promessa da eternidade dos filhos de Deus. Então, você não tem que temer perder a salvação. Isso não faz nenhum sentido à luz da Bíblia. Não tem lógica. Parece que tem. Aquilo que eu digo, né? Essa questão de perder a salvação é o que nós chamamos de um sofisma clássico. O que é um sofismo? Um sofismo é um argumento que, num primeiro momento, ele é muito bom, ele parece razoável, ele parece que tem fundamento. Então, você ouve aquele argumento e você pensa poxa, isso aqui faz sentido. Mas, quando você vai a fundo nas premissas do argumento, você vê que as premissas não fazem sentido. Então, é um sofisma. É um falso argumento, como se fosse verdadeiro. Então, quem argumenta que a salvação se perde está fazendo um sofisma, porque, biblicamente, não faz sentido. Quando você se aprofunda, como nós já nos aprofundamos aqui muitas vezes nesse assunto, você nota que essa ideia de perder a salvação não faz sentido, não encontramos respaldo bíblico para isso.